Salve Deves, como prometido, vamos iniciar uma nova série para aplicar tudo que a gente aprendeu na série anterior sobre lógica de programação com o GDScript. Se você não tem nenhum conhecimento sobre GDScript, sobre lógica de programação e quer aprender antes de começar essa série, eu recomendo a série anterior. Eu vou deixar aqui no card o link para vocês estarem assistindo a série. Ela é composta por 10 vídeos, na qual a gente começa desde o básico da lógica de programação, o que são variáveis, funções, e até chegar no suficiente para a gente poder estar criando um projetinho simples de jogo. Eu quebrei um pouco a cabeça para pensar em qual tipo de jogo eu iria usar o máximo possível, só o que a gente aprendeu na série anterior. E aí eu lembrei desse joguinho aqui de celular que os mais novos não vão lembrar, que é o Space Impact, que era um joguinho aqui desses celulares da Nokia. A galerinha mais jovem nem imagina que antes dos smartphones, o bisavô dele era esse celularzão grande, bem grossinho, com a telinha bem limitada e tinha esse joguinho. Esse joguinho traz uma nostalgia muito grande para essa galera. Era bem bacana, a gente brinquei muitas horas nesse joguinho. Era legal que esse celular, a bateria dele não acabava nunca, comparado com os celulares atuais. E eu acho que a mecânica dele é bem simples e fácil da gente estar trabalhando. Então ele foi o escolhido, nesse vídeo a gente não vai iniciar a programação, vamos só montar toda a estrutura da cena, do jogo, para no próximo vídeo a gente começar a programar mesmo. Então, nessa pasta aqui, eu já preparei aqui, já desenhei bem rapidinho todos os elementos do jogo, os principais sprites que a gente vai estar utilizando. E eu vou estar disponibilizando aí no link da descrição, se vocês quiserem estar utilizando os mesmos sprites que eu. Caso vocês prefiram usar os seus próprios sprites, ou desenhar aí seus próprios, não tem problema, vocês podem estar utilizando. A gente vai copiar essa pasta para a pasta do jogo. Antes, porém, eu vou já copiar aqui, eu também criei uma pasta para o nosso jogo, que ela vai estar aqui, eu chamei ele de Pixel Invaders. É legal sempre a gente criar uns nomes inéditos para não ter problema com direitos autorais e, de repente, a empresa que desenvolveu aquele jogo, ela pedir para o YouTube retirar, derrubar o nosso vídeo, porque eles estão usando uma expressão que já é protegida pelos direitos autorais da pessoa. Mas, então, ele vai se chamar Pixel Invaders. Eu não vou colar aqui aquela pasta de assets ainda, porque eu ainda não iniciei o projeto. Se eu colar a pasta aqui, a Godot aqui está aberta, vou criar um projeto novo, aqui no Abouts, né, dá para vocês verem a versão que eu estou usando. Estou usando a versão 4.2 Stable, oficial. Ah, por que que ele não... Ah, tá. Ele não tinha nenhum selecionado. Vamos aqui, ó, eu estava procurando aqui, ó, mas o botãozinho agora para criar um novo projeto está bem aqui, ó. Vou pedir para criar um novo projeto. Vou navegar até aquela pasta. Vou selecionar essa pasta, ó. Se por aqui, eu selecionei, ó, ele deu verdinho. Se eu já tivesse colado aquele, aquela pasta de assets dentro do coisa, ele dizia, ele ia me dar uma informação. Eu vou até mostrar para vocês o que que acontece se eu escolher uma pasta que tem alguma coisa dentro. Ele diz que a pasta não está vazia, entendeu? Então, tem que ser uma pasta vazia para ele poder permitir que a gente crie. Aqui o renderizador, né, temos esse forward, que é um renderizador mais avançado, né, que utiliza o Vulkan. E ele é, se você tem um computador um pouco melhor, né, que tem essa placa gráfica melhor e vai desenvolver um projeto mais avançado, esse aqui é o mais indicado. Mobile, para... Aqui, mobile, se você está desenvolvendo um joguinho para celular, né, ele traz uns recursos otimizáveis para dispositivos móveis. Compatibility é o que eu mais utilizo, que geralmente é um uso para poder desenvolver em computadores mais simples, que não tem a placa Vulkan e que ele não exige muitas coisas avançadas, né. E ele é bem indicado também para a gente criar jogos que vai ficar online, que roda direto no browser. A versão de controle da metadata, você pode deixar em nome o git, né. A gente pode falar depois em um outro material mais avançado, eu falo sobre o github e aqui como que você trabalha com isso, mas não vai fazer diferença. E podemos criar e editar o nosso projeto. Muito bem, com o nosso projeto aqui criado, né, e agora eu já posso voltar... Ah, antes de eu voltar lá, ó, aqui tem o sistema de arquivos, aparece bem aqui, ó, aparece aqui a pasta res, que é a raiz do nosso projeto. E ela tem só um ícone aqui, que é o ícone da Godot. Voltando lá na pasta, ó, eu tô aqui dentro da pasta, ó, Pixel Invaders, tem mais arquivos, né, incluindo... Deixa eu mudar aqui, ó, aquele ícone lá, que aqui tá mostrando nesse formato, porque eu tenho o Inkscape instalado. E ele é no... como é uma imagem vetorizada, ela aparece dessa forma. Aqui eu vou colar aquela pasta de assets, pronto, colei, no que eu colo, eu volto aqui, ó, ela já apareceu, ó, com todas as coisas que eu vou estar utilizando no nosso jogo. Certinho, bonitinho, tudo mais. Bem, vamos dar uma apresentada básica aqui da nossa interface, né, que eu não fiz isso no outro vídeo. Aqui temos os menus de cena, projeto, debug, editor e ajuda. Bem simplesinho, né, padrão dos programas. Aqui a gente abre 2D, para jogos 2D, ó, tendo apenas o eixo X e Y. A aba para jogos 3D, que tem os eixos... Ele cria aqui já uma área 3D pra gente, ó. Caso você esteja desenvolvendo jogos 3D. Script, que vão estar os nossos scripts, né, nossos códigos. Assets Libres, são a libraria de assets do... da Godot, né. Aqui tem alguns projetos prontos, algumas coisinhas que a gente pode estar usando. Mas a gente não vai mexer com isso agora. A gente vai desenvolver um jogo 2D. Basicamente, aqui só vamos usar a aba 2D e a aba Script, certo? Aqui tem o... Você dá play no jogo, né, pra poder rodar o jogo desde o início. Pausa, interromper. Esse outro ícone que tá aqui, subidinho aqui, ele é pra... Quando você conecta com... Suponho que você tem um aparelho espelhado com um aparelho de celular E você quer testar direto no celular, né, tem um esqueminha pra fazer isso. E aqui pra você dar play só naquela cena... Na cena que tá atuando... Na cena atual que você tá mexendo. Temos aqui um outro... Aqui, compatibility, né, você pode mudar. Se você escolher um e quer escolher o modo compatibilidade E quer mudar pra mobile ou for hard aqui, você pode mudar. Lembrando que ao mudar alguns recursos só funcionam em determinados... Determinados formatos, né, de renderizador. Por exemplo, tem algumas coisas que só funcionam no for hard, né. Alguns sistemas de partículas mais avançados. Se você tá aqui e tenta ir pra compatibility, ele costuma dar algum probleminha e alguns nós passam a não funcionar. Temos aqui a nossa área, né, que a gente tem aqui o... Nossa seta, nossa seta de movimentação. Aqui pra você tá aumentando, pra você tá rotacionando. Isso aqui a gente vai olhar conforme for utilizando. Aqui em cenas, temos aqui a nossa aba de cenas. Aqui a gente tá... Ele já começa aqui te dando as opções de Node. De você criar uma cena 2D, uma cena 3D, algum objeto de interface ou outros. Observe aqui essas cores, ó. Aqui já mostra que os objetos 2D geralmente são ícones azuis. Os 3D vermelhos. Os itens de interface, que são aqueles que compõem a HUD e a parte de controles aqui do usuário, elas são em verde. E branquinho, assim, os nós, outros nós diferentes. Aqui o nosso sistema de arquivo e aqui do lado o nosso inspetor, né, que dependendo que ele não tá mostrando nada, porque eu não tenho nenhum nó na cena. Vou criar um nó logo, né. Nós são bloquinhos prontos, né, que tem funções que você pode estar utilizando. Eu vou clicar aqui em primeiro e em outros, pra vocês verem que a lista aqui é gigantesca. Cada abinha aqui vai liberando mais tipos de nós, né, dos nós básicos. Nós 2D, ó, tem bastante coisa. Dentro do 2D tem mais coisinha ainda. Ele é... E nós podemos começar criando um nó 2D simples mesmo. Criando aqui um nó, né. Esse nó 2D, ele simplesmente tem uma posição, ele não aparece nada na tela, ele é só pra organização mesmo. Ele tem aqui algumas coisas como transformação, que determina a posição, rotação e outras funções. Eu vou mudar o nome dele. Se eu der um clique bem em cima dele, ou posso ir clicar com o direito, redame também, eu vou chamar ele de game. Todo o nosso jogo vai estar dentro desse nó aqui. Ele vai ser o nosso nó raiz. Os nós funcionam dentro da hierarquia, né. Enquanto tem que ter um nó raiz, que é o nó principal, e os outros vão ficando dentro deles e vão seguir nessa hierarquia. Vou criar um novo nó, pra criar... A gente pode criar uma cor de fundo. A gente até já viu isso na outra série. Vou aqui pra adicionar um novo nó filho, ó. Shield. Eu seleciono qual é o nó pai. E peço pra criar um nó filho dele. Aqui, eu vou criar um color rect. Verdinho, né. Que é um objeto de interface. Que vai ser uma cor. Certo? Ah, mas antes disso, note aqui, ó. Essa divisória aqui que vocês estão vendo, é o tamanho da nossa tela. Se eu for aqui em Project, Project Settings, eu posso vir aqui em Display, Windows. Eu tô vendo aqui, ó. Esse é o tamanho da nossa tela. Ela... Ah, o tamanho padrão que vem, ó. 1.152 x 648. Esse é um tamanho muito grande pra um jogo de pixel art. Então, eu vou dividir esse tamanho por 4. Barra... Eu ponho essa barrinha, 4. Dou Enter. Ele já faz automaticamente pra mim. Eu posso voltar aqui o que era. Vocês podem fazer... Se você não tem que calcular fora, vamos dizer, se eu quiser somar, subtrair ou dividir, E eu posso fazer aqui, o divisor aqui, essa barrinha, eu vou dividir por 4. Esse de baixo aqui também eu vou dividir por 4. Aproveitando aqui, eu vou fazer mais algumas configuraçõezinhas. É... Vou descer... Ele tá aqui. Eu vou ligar aqui as configurações avançadas. Ele tem aqui, ó... Eu não vou mexer nisso agora, vou mostrar pra vocês. Depois a gente vai voltar aqui pra configurar aqui esses dois aqui no tamanho certo. Pra gente poder ver o nosso jogo. Mas o que eu quero mexer mesmo tá aqui o stretch. O stretch se diz quando eu precisar esticar a tela, eu esticar assim, pra eu poder jogar em diferentes tamanhos de tela. Ela tá aqui no keep, disable. Eu vou mudar pra canvas item. Certo? Os jogos 2D eu indicado é ser canvas item. Via point pra 3D e canvas item aqui. A escala pode deixar em 1 mesmo. Feito tudo isso, é só dar o close. Pronto. Notem, ó, que a tela ficou bem menorzinha, ó. Tava aqui grandona, eu dividi ela por 4. Vou esticar ela aqui todinha, ó. Vai ficar bem... Vou ocupar a tela toda. Toda. Pode ser até um pouquinho maior, não tem problema. Note que a tela, essa aqui vai ser a cor de fundo. Ela é esse verdinho aqui, né? Então, eu vou mudar aqui, ó. Em color. Vou aqui no... Colocar uma cor. Eu vou estar usando essa cor aqui, ó. Se vocês quiserem fazer a mesma cor que a minha, ela é a 74A681. Quando eu dou enter, ele muda pra esse verdinho, ó. Que eu acho que é mais ou menos próximo a esse verde aqui das telas de celular. Eu achei aí que essa cor é a cor mais próxima possível. Beleza. Já toquei com a cor. Eu vou mudar esse nome aqui de ColorRect para... Back ColorRect. Normalmente, eu escrevo dessa forma. Eu gosto de escrever a primeira letra aqui dentro da árvore. A primeira letra maiúscula. Quando tem duas palavras, elas ficam dessa forma. Uma letra maiúscula e a letra maiúscula dá outra palavra. Back Color. Vamos já adicionar a nossa navezinha, né? A navezinha, ela pode ser de diferentes tipos. Como a nave, ela vai ter várias configurações e códigos dentro dela, eu prefiro criar outra forma, ó. Eu tinha feito assim e criar um nó, né? Mas eu também posso selecionar o nó pai, que vai ser o game. E clicar aqui nesse maizinho. Por ora, eu vou criar outro nó. Outro nó 2D, só para poder estar colocando todas as configurações da nave aqui dentro. Vou criar a nossa chip, que é a nossa nave. A primeira coisa que a nave precisa... Vou clicar aqui de novo, porque é um nó filho. Agora, com a nave selecionada, eu preciso criar um nó filho para ela. Vai ser um sprite. Um sprite, que é uma imagem, para a gente poder estar vendo a nossa nave. Um sprite. Ela aparece aqui, ó. Aqui no inspetor já tem aqui a textura. Eu vou selecionar aqui a textura da nossa nave. Ela está aqui, chip. Aqui é ela. Vocês podem ver que ela está com... São todos os sprites da nossa nave. Eu vou aqui em animação. E aqui eu posso separar os frames. Então, eu posso colocar aqui, ó. Três frames, que é o da nossa nave. Se eu der um zoom, vocês veem que a nave está embaçadinha aqui. Ela está aplicando um blur. Que é uma espécie de suavização. E eu não quero isso. Eu quero que ela fique bem certinha. Então, eu posso vir aqui em... Textura. Filtro, né? Está em Eret. Eu vou mudar para Nearest. Aí, olha só. Você pode dar um zoom infinito. Que ele não perde mais a qualidade. Vou clicar aqui no chip. Na nossa nave. Vou pegar aqui esse íconezinho aqui. De movimentação. E vou colocar a nave mais ou menos onde eu quero que ela fique. Beleza. Está aqui a nossa navezinha. Bonitinha. Vou aqui voltar na coisa game. Vou colocar aqui umas montanhasinhas aqui do nosso... No nosso jogo. Então, eu vou clicar aqui no maisinho de novo. Agora, eu poderia usar o sprite também. Mas eu vou mostrar um outro nó que é o... Texture Rect. Cadê ele? Texture Rect. Porque ele é mais indicado para... Itens de interface. Beleza. Texture Rect. Eu vou chamá-lo de... Montanhas. Montanhas. Nesse jogo, as montanhas não se mexem. Ela não tem um sistema de paralaxe nesse jogo. A gente pode fazer isso mais para frente. As montanhas estão aqui. Vou clicar e arrastar para cá. Beleza. Agora, outra forma, né? Eu cliquei e arrastei. Mas eu posso também, ó... Clicar aqui, ó... Nesse Empty. Cadê ele? Deveria ter... Load. Vou em Assets. Procuro aqui as montanhas. E aplico. Estou notando que ela também está com um Blur aqui, né? Aí, é aquela mesma coisa. Eu posso ir ali em Textura e mudar. Só que fica muito chato. Se eu vou colocando um monte de imagens, eu tenho que toda hora ir ali e mudar uma por uma. Eu posso vir aqui em Project Sect. Vou... Aqui vai estar em... Henry Texturas. Aqui, ó... Default Texture Filter. Está linear. Eu vou mudar para New Rest. Pronto. Agora, qualquer imagem que eu trouxer para cá, ela já vai vir nesse formato. As montanhas estão muito pequenas. Posso clicar aqui nesse coisinha, segurando Shift e arrastar, ó... Aqui, mais ou menos. Se eu pressionar a setinha para baixo, ó... Vou colocar elas aqui embaixo. Pronto. Beleza. Para me visualizar como está ficando, eu tenho que clicar aqui nessa claquetezinha. Só que antes disso, eu tenho que salvar o nosso projeto, né? Se eu clicar aqui, ele vai dizer para me salvar. Ele já joga para me salvar. Eu tenho aqui a pasta Assids, né? Que estão todas as imagens do nosso jogo. Vou criar uma nova pasta chamada Scenes. Vão estar todas as cenas do nosso jogo. Todos os objetos do jogo são chamados de cenas. Então, eu vou deixar aqui com cenas. Cenes. Pode se chamar Game mesmo. Veja que eu estou na res, que é a raiz, e dentro de cena. Está aqui em cima. E é isso mesmo que eu quero. Game. É legal. É indicado que esteja sempre escrito com letras minúsculas, né? Ajuda. Pronto. Aí ele vai me mostrar a tela. Mas olha só. Está aqui a telinha do meu jogo. Ficou bem bonitinha. Porém, está muito pequena, né? Fica chato eu ficar editando com um negócio tão pequeno. Então, ó. É aquele negócio que eu falei. Vamos voltar em Project Settings. Aqui em Display, Windows. Então, categoria Display, Windows. Vamos aqui em Test Overage, né? Vou pegar esse valor aqui, a tela que eu tenho. Então, Ctrl C. Aqui em Widow Overage, eu vou colocar aquele valor. Agora, eu vou multiplicá-lo por 4. E vou pegar esse 162. Aqui em Ray. Na minha altura. Vou dar esse valor. Essa estrelinha, no meu teclado, eu tenho que pressionar Shift 8 para dar essa estrelinha, né? Esse asterix aqui. Para poder estar multiplicando. E pronto. Aí ela... Ou vocês podem colocar logo 1152 por 648. Vou desabilitar aqui essas configurações avançadas, né? Para diminuir aqui os itens. E vou fechar. Quando eu pedir para dar uma olhada agora. Ele abre aqui essa tela grandona. Como eu já habilitei o Keep para ser Canvas Item, né? Ele estica tudo proporcionalmente, ó. Se eu esticar aqui, ó. Ele não vai perder a proporção. Certo? Beleza. Ainda não configuramos nenhum movimento, né? No próximo vídeo, a gente vai configurar os movimentos da nave, né? Para a gente poder começar a mexer nela. Mas por esse vídeo já está interessante, né? Porque a gente já fez muita coisa. E a gente vai acabar sobrecarregando de informação se fazer muito mais. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Esse projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda para acontecer. Se você puder ajudar de forma financeira, faça um Pix de qualquer valor para o canal. Mas você também pode estar ajudando, compartilhando, curtindo, comentando. E se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Até a próxima!